O Mundo Senai acontece no dia 19 de setembro e uma das programações é o campeonato Just in Dance. Os interessados podem se inscrever previamente ou no dia do evento, antes da competição. Essa ação é mais uma ação na programação do Mundo Senai aqui em Palmas. Ela acontecerá às partidas 19h do dia 15, é aberta ao público, ou seja, a comunidade. Quem quiser participar do campeonato pode participar. A premiação, a gente vai estar ofertando brindes e inscrições gratuitas em alguns cursos do Senai. A inscrição, como eu falei, pode ser feita no CETEC ou no Facebook no evento.